Senhor, nós somos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo no meio da Tua igreja. Pai, no meio, Senhor, de uma pandemia, nós encontramos a nossa liberdade em Cristo, que nos motiva a vir a buscar a Tua face, Senhor, obrigado por esta nação, Pai. Obrigado, Senhor, por nos colocar os nossos pés nesta terra abençoada. Agora, Deus, permita-nos, Pai, ouvir a Tua Palavra, toma o Teu servo em Tuas mãos, usa-o com poder, com grande autoridade. Eu quero rogar, meu Deus, que o Teu Espírito Santo flua através dos Seus lábios, Pai. Usa-o com poder, Pai, pois é a Tua Palavra que está sendo pregada. Nós rogamos a Tua bênção, Senhor, fala conosco, nós pedimos neste glorioso nome do Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Pode se assentar, mas não pode dormir, tá bom? Nós cantamos aqui, Deus me chamou, Deus me chamou para tudo abandonar. E nós temos deixado tudo para seguir aquele que nos amou. Não pensei em trazer a Palavra tão rápido, voltar a este púrpito, pregar a Palavra. Eu gosto de fugir um pouco das pregações, mas não gosto de fugir do chamado de Deus. E nós estamos aqui para servir aquele que nos amou. E eu meditando um pouco esta semana, naquilo que Deus quer falar, eu tinha três mensagens. E isso é complicado. Você tem palavra, mas não sabe aquilo que Deus vai falar. E eu estava atento àquilo que Deus queria falar. E ontem, Deus confirmou a Palavra que eu quero trazer para os irmãos. Ontem, o culto foi maravilhoso aqui. Os adolescentes estiveram aqui, glorificando o nome do Senhor. E um munção tremendo. E quando o Luquinhas, o irmão Lucas estava pregando a Palavra do Senhor, falou o respeito da noiva. E quando falou o respeito da noiva, Deus confirmou uma das palavras que eu quero trazer para a igreja, que Deus me deu. Falei, será que é só isso, Deus? É essa mesma palavra? Não sempre pede mais uma confirmação, não, Deus. Mais uma confirmação. E hoje de manhã, a diaconisa Lúcia falou o respeito do jejum. E Deus confirmou essa palavra. Que tem a ver a noiva com o jejum. Que tem a ver a noiva com o jejum. Vamos descobrir isso na Palavra do Senhor. Amém? Convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 33 até o 39. Lucas, capítulo 5, versículo 33 até o 39. A Palavra do Senhor diz assim. Disseram-lhe então eles. Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. E eles lhes dizem. Podem fazer jejuar os convidados às bodas enquanto o esposo ou o noivo está com eles. Dias virão. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então, naqueles dias, jejuarão. E dizem-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em vestes velhas, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com as vestes velhas. E ninguém põe vinho novo em odres velhas. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornará-se-á o vinho e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o ovelho quer logo o novo. Porque diz, melhor é o ovelho. Palavras do Senhor. Eu sempre tenho escutado Deus tem saudades de você. Deus quer você de perto. Sabe, e essas palavras me enchem o coração. Mas nesta semana, foi o contrário. Foi Deus. Será que a minha noiva, a minha igreja, tem saudades de mim? Será que nós temos saudades do noivo? Quando nós jejuamos, nós declaramos que queremos não somente comer, porque se nós apenas tiramos uma refeição, seria apenas um regime, uma dieta. Mas não. O jejum para nós é separar aquele tempo para nos dedicar e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. O noivo nos foi retirado, igreja. O noivo não está. Mas nós temos o Espírito Santo do nosso lado. O que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo quer trabalhar nas nossas vidas para preparar a noiva. Porque as bodas do cordeiro estão por chegar nisso, Senhor. O Senhor está voltando. E a noiva não pode estar com vestes velhas, vestes sujas. A noiva não pode estar envelhecida. A noiva tem que estar bonita. A noiva tem que se ataviar. A noiva tem que se preparar. E é isso que o Senhor quer de nós. Nós temos feito um jejum nestes dias e foi maravilhoso. Mas não é apenas um jejum que vai mudar a nossa história. Deus quer fazer coisas sobrenaturais sobre a igreja. Como que Deus quer fazer coisas sobrenaturais? Quando a igreja começa a sentir saudades do noivo e toda hora vem dizer Maranata! Ele vem e volta logo, Senhor Jesus. O desejo da noiva, o desejo da igreja é se encontrar com aquele que nos amou. Nós começamos esse culto. Agora que eu vivo na carne, o vivo no Espírito. O vivo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas nós temos lido. Este corpo, esta carne já não está para servir os desejos deste mundo. Mas está para buscarmos aquilo que o noivo se agrada. E Deus começou a ministrar no meu coração. Você não apenas precisa tirar uma refeição, duas refeições. Não. Você precisa dedicar aquele tempo para buscar a minha presença. Buscar o noivo. Buscar Deus e manifestar. Eu perguntava para Deus. E, bom, o Espírito Santo está conosco, e isso não nos basta. Não. O Espírito Santo vai encaminhar vocês a buscar os enfeites que precisa a noiva. Quais são esses enfeites? São os frutos do Espírito e os dons espirituais. E Deus quer que a nossa igreja, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo, comece a viver uma vida, não somente de uma forma natural, mas sim uma vida que glorifique a glória e o resplendor da noiva do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Falar de jejum é complicado porque ninguém gosta de sacrificar a carne. É difícil. É difícil, sim. Mas, se nós pensamos pelo outro lado, fortalecer o Espírito. Fortalecernos em Deus. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo diz, não, não diz o apóstolo Paulo. Jesus diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. a quem temos dado ouvidos. A nossa carne ou a voz do Espírito. E Deus nos está chamando neste tempo. É tempo de buscarmos a face de Deus, pois o noivo está chegando. Quantos têm desejado a volta do Senhor Jesus Cristo? eu me lembro que, quando eu aceitei Jesus Cristo, eu vinha na igreja, às vezes não tinha ninguém, eu pensei que eu fiquei. Corriu um medo na minha vida. Eu ligava, às vezes, para os irmãos e ninguém atendia. e eu falei, meu Deus, fiquei e corri esse medo. Não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu muitas vezes. O medo e o pavor de não ter estado firme, sei lá, faltou alguma coisa. Né? O noivo voltou. Né? Não sei se hoje existe isso no coração da igreja. Hoje, meu coração, lamentavelmente, não há. Não há. Lamentavelmente. Antigamente, tinha mais selo. Antigamente, tinha mais medo por não permanecer. Tinha mais medo, mais selo. E aquele medo, aquele temor de ficar foi passando. E aí... Bom, agora tem os filmes, né? Vou ver, assistir, Deixados para Trás. Vou ver o que acontece com aqueles que vão ficar, né? Então, minha fé já ficou um pouco mais forte, né? Ou ficou forgada, sei lá. Comecei a assistir o filme lá, Deixados para Trás, um, dois, três, quatro, porque eu sei que não vou estar presente, então, quero ver, pelo menos, o que vai acontecer, né? Então, ficou assim as nossas vidas, né? Deixando para Trás e esquecendo que aquele que veio virá uma vez mais pela sua igreja. E a função do Espírito Santo é convencernos do pecado da justiça e do juízo. É levar-nos para toda a verdade, para ensinar-nos, para instruir-nos naquilo que o Senhor vai fazer. Mas na frente, nós podemos ver, depois de que fala o jejum, ele fala a respeito de uma parábola. E às vezes, não entendi, eu não tinha entendido porque essas duas, essas duas, essas histórias estão juntas. eu li, está nos três evangelhos, em Marcos, em Mateus e em Lucas e estão juntos. Eu pensei que era só em um, né? Não tinha reparado, mas eu vou pensar, vou ler, vou estudar e estão todos juntos. eu falei, Deus, tem algo a ver, tem algo a ver, não foi assim por acaso, foi algo que foi determinado. A igreja precisa jejuar, o noivo foi tirado, por quê? Porque a igreja precisa se consertar, a igreja não precisa apenas de remendos. Às vezes, só queremos um pedaço. Deus, conserta aqui essa área na minha vida apenas. Mas, quando nós nos voltamos ao Senhor e vemos como antigamente as pessoas jejuavam, elas tinham que rasgar as suas vestes. Precisamos rasgar as nossas vestes. Hoje, irmã Lúcia, que não é necessário rasgar as nossas vestes porque entendemos que será algo um simbolismo, mas devemos rasgar os nossos corações. Devemos rasgar os nossos corações. Não apenas devemos fazer um pequeno corte aqui, o Senhor precisa por aqui um parche. Eu lembro que quando eu era criança sempre vivia com parches nos joelhos. isso que eu não jogava futebol, mas criança gosta de se ralar e colocava um parche aqui, um parche aqui e já ficava muito feio as calças. E Deus não quer que a igreja, que a noiva do Senhor Jesus Cristo tenha umas vestes emendadas a cada dia que nós venhamos humilhar na presença do Senhor. Não busquemos apenas pouco, mas busquemos as vestes completas que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Quantos querem as vestes completas do Senhor Jesus Cristo? Não limitemos a ação do Espírito Santo. O próprio David fala, tu que sondas e conheces o meu coração, olha para dentro de mim e mostra-me se há caminhos de perversidade que me são ocultos. a gente não percebe o que está errado nas nossas vidas, mas quando nos humilhamos na presença do Senhor, quando entramos na sua presença em jejum e oração, nós podemos ver a santidade de Deus. Comparar a santidade de Deus, nós podemos enxergar muito bem o nosso pecado. Quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos ver como está as nossas vidas. Ninguém põe vinho novo em odres velhas. Ninguém põe vinho novo em odres velhas. Ninguém coloca algo novo em coisas velhas. Por quê? O vinho novo tende a fermentar. O vinho novo tende a empurrar as paredes do coro e a reventar se ele não estiver com elasticidade. E nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos viver uma vida do passado. devemos viver sempre o presente de Deus. Sempre queremos o vinho novo de Deus. Quantos querem vinho novo de Deus? Quantos querem algo novo de Deus? Mas poucos buscam ser um odre novo na presença de Deus, ser um recipiente novo na presença de Deus para fazer o novo recipiente. eu não estudei, eu já escutei várias vezes que tinha que bater o coro, tinha que esticar, tinha que dar um jeito. Vocês talvez podem perguntar ao pastor um dia, eu não lembro muito bem, veio na minha mente, enquanto eu estava meditando na presença de Deus, não deu tempo para pesquisar como se faz, mas vocês podem ir conversar com o pastor emotivo, pastor, como se faz o vinho novo, os pastor prega uma vez, aproveita e também apanha a palavra de Deus. Temos que ser tratados, temos que aproveitar, temos que aproveitar as oportunidades. Como vou me achegar o pastor? O presbítero falou aqui, como se faz outro? Nós temos que criar uma conversa, nos achegar, o pastor, não é uma pessoa difícil de achegar, muitas pessoas têm medo de achegar esse homem de Deus, o pastor é uma pessoa ocupada, mas sempre tem um tempo para você, sempre tem um tempo para você, só você tocar na porta dele, às vezes vai ajudar, porque tem gente que toma muito tempo dele, tá? Pastor, eu também tenho, tá? Deu horário, vamos fazer cotagem, né? Vamos fazer cotagem, você alivia um pouco a carga do pastor, tá? Mas chega nesse homem de Deus, não sinta vergonha, não, ele foi colocado aqui como nosso pai, espiritual, e ele não vai rejeitar você, por isso vamos criar essa intimidade, essa comunhão, né? O pastor é uma pessoa muito alegre, se você se achega nele, né? Mas é igual eu, para conversar você tem que puxar conversa, né? Tem que puxar conversa, né? Então, voltando ao assunto, vinho novo, né? Vai lá na sala do pastor, apaña um pouco, né? Deixa trabalhar, né? Vai lá no seu líder, né? De célula, conversa um pouco com ele, né? E deixa Deus trabalhar na tua vida, né? Deixa amolecer o coro, né? Né? Deixa amolecer o coro, o pai me lembra que as que levavam de criança, né? Meu Deus, hoje me arrependo dos meus pecados. Deixemos amolecer um pouco o coro, deixemos Deus trabalhar nas nossas vidas. Se nós não deixarmos Deus trabalhar nas nossas vidas, então nós não vamos receber algo novo da parte do Senhor. Não vamos receber algo novo do Senhor, porque para Deus não há desperdício, para Deus não pode haver desperdício, você tem que aproveitar tudo que Deus tem para você. Por isso, deixa Deus trabalhar na tua vida. O noivo está voltando, quem sabe nós não temos mais tempo, quem sabe não temos mais tempo, que voltemos esse temor, que talvez no meio da pregação eu venha assumir e vocês fiquem. Ou pode ser o contrário. não sei como está sua vida, mas depois de receber essa mensagem de Deus, tem que estar na linha. Então, precisamos buscar o vinho novo de Deus e como vamos buscar que Deus faça coisas novas se nós não nos dedicamos às nossas vidas para sermos trabalhados pela parte do Senhor Jesus Cristo. Quando buscamos a Deus em jejum e oração, nós mortificamos a carne, fortalecemos o Espírito, nós dizemos Deus que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que eu venha diminuir. Decir Deus, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. E Deus, se alguém quiser quebrar a minha vida, que venha se derramar o teu perfume nesta terra, que venha se derramar o teu perfume, mas não vai ser em vão, porque vamos derramar a presença de Deus nas nossas vidas, o fruto do Espírito fluindo em cada um de nós. Não sei se você já pensou, se alguém quiser nos destruir, alguém quiser nos quebrar lá fora, pode até quebrar, mas tem que sair, não maledicências, está certo? Não venhamos retrucar, mas venha sair de nós o perfume de Cristo, os frutos do Espírito Santo, porque Deus vai vir a sua igreja pelos frutos, então, se alguém vai destruir as nossas vidas, vai querer fazer alguma coisa, quebrar as nossas vidas, pode fazer, vamos derramar o perfume de Cristo, mas o Senhor vai nos mudar de novo, vai nos fazer um vaso novo na sua presença. e uma coisa mais o Senhor falou para mim, e o pastor já tem falado, respeito que as pessoas preferem melhor o velho, a gente prefere mais as coisas velhas, pessoas mais velhas do que eu falam que o tempo deles foi melhor, eu falo para os novos, meu tempo é melhor, os jovens falam, o meu tempo agora é o melhor, cada quem diz o seu tempo é melhor, por que? Glória a Deus, Deus falando, Deus falando no ar, ou sei que não ouviu, ou sei que não ouviu o mensagem de Deus, o meu tempo é o melhor, por que? Porque nós estamos acostumados a mudanças, e Deus nos está chamando a mudanças, sair de padrões, sair dos esquemas, né? Ontem Deus curou um cego, falando apenas pela palavra, amanhã Deus vai curar outro cego, através de um cuspe no chão, colocar as mãos, mandar ele lavar os olhos, cada dia Deus faz coisas novas, cada dia Deus faz coisas novas, nós que vivemos as glórias passadas, mas o nosso Deus não é de tempo passado, é um Deus de presente, é Deus de hoje, e não é somente isso, Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas, Deus sempre tem o melhor das nossas vidas, não apenas deseje, assim como foi no começo, não, Deus eu quero mais, 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 devemos ter aquele desejo de Deus faz mais, faz mais nesses últimos dias, eu vou buscar, eu vou ter saudade do noivo, eu vou buscar a tua presença, porque eu quero que o noivo cada dia esteja mais perto de nós, quando o noivo vem se aproximar, o sinai vamos se manifestar com maior força, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter saudade da presença de Deus, tem que querer a manifestação da glória de Deus nestes dias, estamos vivendo tempos difíceis, será que tempos difíceis, gente, ainda podemos buscar Deus, já imaginou naqueles dias que vai ser proibido buscar a presença de Deus, como vai estar a noiva do Senhor Jesus Cristo, vai estar bem, porque Deus está no controle da sua igreja, mas cabe a nós decidir se estamos seguindo a Jesus Cristo e deste caminho não desistir, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo também, eu ouvia muito essa música, estou seguindo Jesus Cristo deste caminho não desisto, se te gerarem meus pais e amigos atrás não volto, não volto mais, pode acontecer o que vem acontecer, mas se nós estamos seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo com os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, saiba de uma coisa, nós vamos caminhar na direção certa, e Deus tem algo especial para fazer nestes últimos dias, mas se nós não nos posicionarmos naquilo que Deus vai fazer, se nós não posicionarmos, estaríamos dando as costas para o Senhor Jesus Cristo, estaríamos dizendo assim como alguns dos nossos irmãos aqui, eu disse para mais tarde Deus, para mais tarde talvez, seria o tempo de sermos as virgens loucas, já imaginou de sermos as virgens loucas, o noivo está chegando, estou ouvindo, então eu vou correndo na última hora comprar aceite para minha lâmpada, mas lamentavelmente quando elas voltaram a porta se fechou, a porta se fechou, Deus tem falado que ele tem aberto uma porta, ninguém abre, ninguém fecha a porta do Senhor Jesus Cristo, apenas ele, mas quando o noivo entrar, ele vai fechar a porta, igreja do Senhor Jesus Cristo se prepara para o tempo de milagres, se prepara para aquilo que Deus vai fazer, faz de você um odre novo, porque vai vir um monção tão tremendo, que talvez você não vai aguentar, não vai aguentar, domingo passado, Deus se manifestou com uma presença tremenda, quando eu estava orando, sentia aquela descarga elétrica, o fogo nas minhas mãos, eu falei, Deus, mas não estou vendo acontecer isso, falou, não, esses sinais seguirão vai andando, vai andando, os sinais estão vindo, vai andando, não para, não para, vai andando, porque esses sinais estão a se manifestar, não somente aqui, esses sinais estão se manifestando, onde se manifestar, lá fora, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, ir de dois em dois, pregar o evangelho, curar, libertar as pessoas, o ano aceitável do Senhor chegou, o tempo do Senhor é este, não podemos desistir, não, não podemos acomodar-nos, ah não, somente foi fogo de palha, talvez comece como fogo de palha para alguns, talvez, mas Deus muda a minha estrutura, que não seja palha, Deus, que não seja palha, Deus, que eu venha a ser Deus, outro material, que venha a arder constantemente Senhor, na Tua presença, oh Deus, enche a minha vida, transforma a minha história, muda a minha estrutura, a última crise ficou muito de moda, como saqueio, toda culto da quarta cantava como saqueio, como saqueio, quero subir, quero subir ao mais alto que eu puder, mas a parte mais interessante é para ele entrar na nossa vida, na nossa história e mudar a nossa estrutura, não podemos ser a mesma coisa, a cada dia temos que ser melhores, a cada dia temos que vestir vestes novas do Senhor Jesus Cristo, não busque apenas remendos nas roupas, não, busquemos a plenitude do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem para derramar a plenitude nas nossas vidas, Deus está se manifestando de uma forma sobrenatural sobre igreja, de uma forma sobrenatural, não somente aqui no mundo inteiro, sobre igreja, igreja, não denominações, não congregações, sobre igreja, sobre a noiva do Senhor Jesus Cristo, Deus está falando em todos os lugares, mas é preciso mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de andar, a nossa forma de agir, sermos conduzidos para onde o Espírito Santo quer que igreja vá. Não é tempo de escondernos, é tempo de manifestar a glória de Deus, é tempo de falar para as pessoas lá fora, a profeta aqui em Toyota, que Deus nos use como a serva do Namã que estava com lepra, falou, a profeta em Israel, a profeta aqui em Toyota, a profeta na minha célula. Gente, Deus não quer fazer apenas num templo, Deus não quer fazer apenas em paredes fechadas, não, o Evangelho não está limitado a isso, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo onde for pregado, vai trazer transformações, glória a ti pela tua vida, Marcelo, algo sobrenatural que Deus tem feito e vai fazer mais, Deus está fazendo, nós que não estamos enxergando, pouco a pouco, Deus está se manifestando, precisamos dar o passo de fé, eu me lembro de uma vez, que Deus me deu uma mensagem a respeito dos homens que como Deus atua sobre as águas, primeiro Moisés abriu os passos, eles passaram sobre seco, mas para Josué não foi da mesma maneira, Josué teve que pôr os pés sobre as águas, ele teve que se molhar, para que o mar venha se abrir, foi diferente ação, não foi de repente, o mar não se abriu, ele precisava ter um passo de fé, seus pés se molharam, e o rio parou, as águas correntes pararam, Pedro, Pedro, as águas não se abriram, se molhou o pé, mas mas ele andou sobre as águas, o milagre de Deus, o milagre de Deus é diferente, a manifestação de Deus é diferente, mas cada experiência tem que ser conforme aquilo que Deus está a se manifestar, Deus, o que tem falado contigo estes dias? o que o Senhor tem falado ao teu coração nestes últimos dias? Tem falado apenas o corona? Tem falado apenas de usar máscara, de lavar as mãos com gel? Eu sei que Deus tem falado muitas coisas, tem muitos profetas na casa de Deus aqui, você precisa compartilhar essas palavras, precisa não se calar, Deus vai falar com cada um de nós, precisamos ter boca de Deus, precisamos ter boca de Deus, Deus não somente vai falar através de um ou de dois, vai usar a tua vida com poder e com glória, quantos creem isso? A palavra é forte, mas se não há um conflito com nossos sentimentos, com nossos pensamentos, a gente não tem mudanças, precisamos deixar Deus começar a trabalhar nas nossas vidas, Deus, eu sei que as pessoas estão aprendendo a viver com o corona, devemos aprender sim, a viver com uma doença no ar, mas não a ser contaminadas, igual ao pecado, o pecado é essas portas, mas nós não devemos nos contaminar, mas há uma melhor coisa que eu aprendi, quando o Senhor, antigamente, no tempo da lei, quando algo imundo tocava algo puro, aquele puro se contaminava, mas com o Senhor Jesus Cristo foi diferente, Ele nos veio ensinar de uma forma diferente, aquele leproso, aquele leproso que estava acostumado a rasgar as suas vestes e dizer, só leproso, só leproso, fujam de mim, Ele se achegou no Senhor Jesus Cristo e fez uma pergunta, se tu queres, podes limpar-me, e o Senhor Jesus o tocou, quero ser limpo, e houve cura, o homem foi purificado, antigamente, aquilo que era imundo, passava para a pureza, mas Deus nos ensinou, aquilo que é puro, aquilo que está nas nossas vidas, vai transmitir para as vidas lá fora, precisamos fazer as transmissões de um som, começamos a tocar as pessoas, as pessoas querem ser tocadas, as pessoas querem ser amadas, ontem, o pastor Will trouxe um japonês, eles ficaram amados, eles apenas estavam tomando uma foto, ele mandou para mim a alegria daquele japonês, ele quis apenas tomar uma foto, aqui tinha um mural lá, levantaram uma foto, a primeira ficou assim, depois todo mundo foi detrás dele, para sair também junto na foto, sem ele chamar, ele se sentiu amado, ele se sentiu amado, ele estava todo feliz, depois alguém traduz aquela postagem que tinha muito canje para ele, mas houve um trabalho de Deus, ele estudou num hoicuê, hoicuê, em jotiê, em cristão, estudou num colegial, cristão, houve um propósito de Deus, há um propósito de Deus, tem tantas vidas lá fora, que Deus já tem falado nos seus corações, falta oportunidade de chegar na presença de Deus, mas como nós vamos chegar a eles? Através da oração, através do jejum, aquilo que nós não podemos fazer, tem alguém que pode fazer, nós precisamos nos quebrantar, o pastor falou a respeito disso, agora, as pessoas estão se batizando, precisamos ir detrás delas, oração três por três, ou temos os princípios básicos, vamos jejuar, faz quanto tempo que nós jejuamos por uma pessoa? Não um dia, sino até ela se converter ao Senhor Jesus Cristo, quanto tempo não temos derramado lágrimas pelas vidas, por esta nação? Faz quanto tempo não nos temos humilhado de usar esta nação? Faz quanto tempo nós não temos buscado a presença de Deus com propósitos? O noivo nos foi tirado, mas nos foi concedido o Espírito Santo. Mas precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo não obriga ninguém. Não é por força nem por violência, o Espírito Santo é educado. Ele está batendo na porta do teu coração, ele está falando a você de madrugada, se levanta, ora, intercede, Deus está incomodando você na hora do serviço, ora, ora por aquele irmão. O presbítero João estava falando em tempos passados, tinha alguém que perturbava a vida dele e ele começava a orar por ela, por essa vida. Faz quanto tempo não ouvimos a voz de Deus, apenas pensamos, esse cara é chato, né? Já temos nos acostumado ao natural, mas temos esquecido que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principais potestades e hostes espirituais. nós temos um escudo é a palavra do Senhor. Mas não somente temos um escudo, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se pôr armadura completa, armadura completa, o capacete da salmação, o gelma da justiça, a coraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé e não esqueçamos os calçados, os calçados do evangelho, o calçado do evangelho, quando busquemos a face do nosso Deus, devemos pedir Deus, eu não tenho vontade de nada, eu estou na carne, mas eu quero viver no Espírito, me perdoa, busquemos, nos quebrantemos na presença de Deus, vamos para o próximo nível, próximo nível de busca, de adoração, de consagração, já não estamos apenas no início do rio, não estamos molhando nossos pés apenas, nos nossos joelhos, nos nossos lombos, é tempo de mergulharmos na presença do Senhor Jesus Cristo, quantos querem mergulhar na presença do Senhor Jesus Cristo, fechemos nossos olhos nesse momento, Deus, o Senhor nos tem chamado, Senhor, na sua presença, Senhor, gostaria que o Grupo Lobor estivesse aqui, ministrando, para que o Senhor nos tem chamado, o Senhor nos tem chamado para abandonar tudo, o Senhor nos tem chamado para abandonar a nossa própria carne e viver uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo, a igreja precisa se lembrar que somos a noiva amada dele, precisamos ter saudades, assim como quando estávamos apaixonados, no começo por alguém, buscávamos toda hora estar em contato com aquela pessoa mesmo estávamos juntos depois saíamos íamos para nossas casas voltávamos correndo para o telefone para dar uma ligação e conversar nós estamos contigo muitas vezes na igreja voltamos para os nossos lares mas não temos aquele costume de Deus de voltar-nos aos teus pés fala mais comigo qual é a tua palavra qual é a tua direção eu quero mais a tua presença eu quero estar contigo Deus não queremos nos contaminar com nada queremos deixar tudo queremos deixar tudo Senhor deixa Deus ministrar na tua vida tudo satisfaz tudo satisfaz sou alguém que pode satisfazer a tua alma nós pregamos muitas vezes que aquele que preenche o vacio nos nossos corações é o Senhor Jesus Cristo mas ao caminhar nós vemos que é um vacio mas é o vacio o mesmo o Deus o vacio o mesmo e somente pode ser preenchido pela tua presença esse vacio vai crescer não é porque você está mal é porque Deus quer te encher mais o vaso tem crescido você é um vaso novo as dimensões são diferentes há uma glória sobre a tua vida escuta a voz a te chamar começa a deixar o pecado começa a deixar as sobras da carne e começa a frutificar no espírito começa a buscar mais de Deus deixa Deus ministrar você tem entrado na presença de Deus ao entrarmos na presença de Deus somos como oferta na sua presença Deus comece a ministrar em tudo satisfaz ou tudo satisfaz estou aqui deixa ministrar ao teu coração comece a louvar começar começa a se encher nessa hora hoje aos pés do meu Senhor começa a ser tocado começa a ouvir a sua voz que quebrantamento E eu sei que ao meu lado sempre está Para sempre estará Onde seja no teu coração Semana O meu ser te deseja Todo o céu te adora Se quebranta Começa a louvar Louvar o seu nome Para sempre tu reina Que ele venha reinar nas nossas vidas O seu eterno E para sempre cantarei Que tu és o meu Um vinho novo se derramando sobre a tua vida O meu ser te deseja Alegria Todo o céu te adora Proveio e pude ver Você tem experimentado a grandeza de Deus Amai, amai Que tu reina Deixe-o reinar Deixe-o reinar E para sempre o seu eterno E para sempre cantarei Que tu és o meu O meu ser te deseja Todo o céu te adora 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 Se você não tem palavras Eu entrego hoje Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Ornamentos para a tua igreja Que são os dons espirituais Que tu és teu E tu és teu E eu sei que ao teu lado sempre está Para sempre estarás Para sempre estarás Deus poderoso Nós nos prostramos aos Teus pés, Senhor O Deus te pedimos Pedimos mais de Ti Pedimos mais, oh Deus Deus, queremos experiências novas Para sempre Tu reina Teu trono é eterno E para sempre cantarei Que Tu és bom O meu ser Te respeita Começa a desejar a Tua presença Começa a pedir mais a Tua presença E eu venho por Te ver que Tu és bom Para sempre Tu reina Teu trono é eterno E para sempre cantarei Que Tu és bom Estou aqui Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou Teu E Tu és Teu Louvado seja o nome do Senhor E que ao meu lado sempre estará Sempre estará Sempre estará Amor em vinho É preciso nós Entregar aquilo que nos foi dado Você vai ver o milagre de Deus Agradeço a oportunidade No nome do Senhor Jesus Agradeço a Tua presença Agradeço a Tua presença